Ele estava em Serra Negra, morando aqui. Tem aqui um homem chamado Mengele. Vamos morar daqui, pelo amor de Deus. Tem aí, no mínimo, 400 mil mortes nas costas, o Mengele. Os caras tinham uma bagagem, havia de crueldade. O cara faz experiência com manos. Do Auschwitz, vem Mengele e fez uma experiência. A famosa câmara de gás. Em algum momento na história, cruzou a história do voo dele com o Mengele nessa fase. Olha aí, eu vou morrer também. A história de hoje está simplesmente surpreendente. Hoje vamos falar de Josef Mengele, um nazista carrasco, também conhecido como Anjo da Morte. Esse apelido é porque ele torturou e matou milhares de pessoas no campo de concentração. E hoje também vocês vão conhecer Cecília Gewertz, uma das sobreviventes de toda essa tragédia que aconteceu com os judeus. E ela não é uma sobrevivente qualquer. Vocês vão saber tudo o que aconteceu com a Cecília, lá durante o campo de concentração, até ela chegar aqui no Brasil. Só que tem um detalhe. Quando ela chega aqui no Brasil, ela começa a frequentar a Serra Negra. E quem que ela encontra lá? Nada mais, nada menos que Josef Mengele. É uma história muito maluca. Parece coisa de filme. Mas antes de contar essa história, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Eu tenho aqui comigo, ó, esse livro aqui, ó. O Anjo da Morte em Serra Negra. Que foi escrito pelo historiador e pesquisador Pedro Burini, que também participa desse vídeo que você está assistindo. No livro ele conta a história de Josef Mengele, quando ele esteve aqui em Serra Negra. E ele conta também sobre um outro nazista que também morou em Serra Negra. O Gunter Schoop. Eu tenho dois vídeos que eu filmei lá na casa do Gunter. Os vídeos estão aqui na descrição, depois vocês podem assistir também. E o livro é bem bacana, porque ele conta, né, a história desses dois nazistas. É tão detalhado que ele mostra a planta das casas desses dois nazistas. Dois desses livros aqui, ó, eu vou presentear a você. Pra você poder ganhar um desses livros aqui, ó, basta você assistir esse vídeo e fazer um comentário pertinente. Não pode ser nenhum comentário com palavrões, nem abusivo. Que seja pertinente ao vídeo, né. E colocar a hashtag Nose Drone. Essa hashtag que está passando aqui pra vocês, ó. E aí você que assistiu e comentou e colocou a hashtag Nose Drone. Eu vou usar um sistema online pra poder escolher dois comentários que vão ganhar cada um um livro, né. E eu vou fazer isso numa live do meu amigo Ivens Drone Reboot. Então, é só você assistir o vídeo e fazer um comentário colocando a hashtag Nose Drone. E tem mais uma coisa. No dia que a gente foi gravar esse vídeo que você está assistindo agora, lá na casa do Mengele, na casa que ele morou. A gente encontrou uma pessoa, que é o Marcos, que ele morou também nessa casa. Claro, depois que o Mengele morou, ele morou nessa casa. E a gente teve essa feliz coincidência, né, de encontrar com ele. Ele mostra mais detalhes de quando ele era pequeno, que ele morou lá. Inclusive, tem uma sala que ele vai mostrar pra gente. Ele vai contar mais detalhes. Que é uma sala que eles chamam de Câmara de Gás. Tudo isso nesse vídeo. Então, se ajeita aí no seu sofá. Eu te convido a embarcar nessa aventura e vir voar comigo. É até engraçado. Quando eu venho aqui, geralmente eu falo muito de lá. E quando eu estou lá, eu falo muito daqui. Porque, realmente, as duas casas, as duas histórias se completam. E é muita inocência falar com o Dr. Peter, com o Mengele, com o Gunter. Que esses caras não se conheciam. Não tem como você, negar, numa cidade igual Serra Negra. Do tamanho que é Serra Negra. E naquela época, pra gente não cometer o anacronismo, o que que acontece? Serra Negra era menor. Estrada de terra pra todo lado. Montanha. Aqui não compensava você ter uma empresa. Tinha alguns nazistas aqui na região. Não só aqui, como em Vindóia, Águas de Vindóia. Mas não dá pra gente estudar tudo a fundo. Mas é muito louco, porque esses caras tinham... A guerra não... É uma coisa que não saiu deles. Não tem como sair deles. Os caras tinham uma bagagem, a vida de crueldade. O cara fazia experiência com humanos. O cara fazia experiência com humanos. Mengele, ou Mengele, nasceu em 16 de março de 1911. E foi um médico que realizava experiências mortíferas no campo de concentração de Auschwitz. Ingressou no partido nazista em 1937. E na SS, em 1938. Considerado uma tropa de elite. Fazia experimentos com anões, gêmeos idênticos, transplantes sem anestesia e injeção de corante nos olhos das vítimas. Com a ajuda de ex-integrantes da SS, Mengele saiu foragido para a Argentina. Uruguai, Paraguai, até chegar no Brasil. Onde ficou escondido por vários anos em Serra Negra. Aí, aqui, pessoal, se vocês quiserem, aqui que é a famosa câmara de gás. Eram duas, né? Igual o nosso amigo aqui estava falando. Mas ainda tem os resquícios aqui do que foi feito por ele, né? Igual você falou que você nunca viu tanta polícia na época, igual naquela época foi, comeu tu. Não, 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 não. Agora vamos conhecer um pouco mais de Cecília Gewertz. Nascida em 18 de março de 1922, foi uma sobrevivente do holocausto. Era judia, polonesa e passou por cinco campos de concentração. Todo mundo me conhece por Cecília e Cecília. Em 1939, quando tinha apenas 17 anos e durante a Segunda Guerra Mundial, sua casa foi invadida pelos nazistas, que expulsaram todos que ali moravam, ela, seus pais e seus quatro irmãos. Ela e sua família viveram num sótão de uma casa, escondidos, até que a exaladora do local os delatou. Com toda aquela situação ocorrendo, ela acabou se separando dos seus familiares. Certo dia, ela e mais 106 judeus foram pegos por dois alemães. Resolveram exterminar todos num cemitério. Mataram todos os 106. Todo mundo caiu em cima de mim. Somente Cecília sobreviveu, porque ficou escondida embaixo dos corpos. Eu afastei todo mundo e eu saí. Não andei, mas me arrastei. E passou aquela noite dentro de uma caixa. Olha, isso eu nunca vou esquecer da vida. Um dia, a levaram para o interior da Polônia, para trabalhar numa fábrica de munição. Como o trabalho era bruto e ela estava toda machucada, não conseguia cumprir a meta de 600 munições por dia. Tinha um lixa para fazer isso aqui. Eu não conseguia fazer. E apanhava frequentemente. Os amigos, de vez em quando, ajudavam, pegando munições uns dos outros, para que ela pudesse cumprir a meta sem apanhar. Gente, eu não lembro o que eu comi ontem. Mas isso eu nunca vou esquecer. Dois meses depois, a levaram para Auschwitz. Uma viagem de dois dias e duas noites a pé. E lá permaneci, acho que um ano. Chegou a pesar 27 quilos, pois lhe davam apenas restos dos alimentos. Água, nabo, casca de batata. Não é cozido. Aguado. Além de Auschwitz, passou por mais quatro campos de concentração. Ravenbruck, Birkenau, Bunavirk e Malkoff. Até que em 24 de abril de 1945, foi resgatada pela Cruz Vermelha. Eram cinco ônibus que chegaram numa noite e falaram, vocês vão pela Cruz Vermelha, vai ser libertado. Entretanto, durante o resgate, houve um ataque nazista que bombardeou matando todos no quinto ônibus. Eu estava no quarto ônibus. No quinto foi bombardeado. Quarenta meninas morreram. Foi em Auschwitz que conheceu Mengele e passou por experiências como ficar em água muito quente. Ah, está quente. Ele estava de relógio e um chicote. Mengele. Vai entrando inteirinho, ele disse, senão você vai morrer já. E logo em seguida, água muito gelada. Abaixo de, não sei, dez graus. Nessa experiência, uma grega não aguentou as extremas condições de tortura e Cecília pensou que ia morrer também. Peraí, eu vou morrer também. Cecília recomeçou sua vida na Suécia, onde conheceu Simon Govertz, com quem se casou em 1949. Você quer casar? Vamos casar. Porque eu não tenho ninguém, você não tem ninguém. Em 1952, os dois se mudaram para o Brasil. Já no Brasil, Cecília chegou a visitar Serra Negra algumas vezes. Foi então que descobriu que Mengele vivia aqui. E olha só o carro que a gente está vendo aqui na frente. Um Toyota Bandeirante. Dizem que quando Mengele estava aqui em Serra Negra, ele tinha um Toyota Bandeirante. E aqui chegamos na casa que Mengele viveu por mais tempo aqui no Brasil. Com a caçada aos nazistas aumentando, ele ficou sabendo que alguns haviam sido capturados. Foi então que ele sentiu a necessidade de construir essa torre que vocês estão vendo. O projeto é dele e vocês vão saber ao longo do vídeo quem construiu essa torre sobre a supervisão do próprio Mengele. Iremos mostrar tudo aí dentro e fazer um paralelo com a torre de Auschwitz. Reparem nos detalhes construtivos, no madeiramento, nas telhas, nas paredes, janelas. Logo, a gente vai vir pessoalmente aqui, ainda nesse vídeo, e contar mais detalhes aqui dessa torre também. Ali é a entrada pela escada. E aqui a visão é ampla. Ele conseguiu observar os quatro cantos daqui dessa região. Mostraremos que ele próprio revelou para uma pessoa aqui nessa casa, que ele era o fugitivo procurado Mengele. Pois até então ele havia adotado outro nome. Foi nessa casa também que ele vivia um grande romance. Bom, vamos subir um pouco aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco aqui do telhado. É uma visão que só com o drone aqui a gente consegue, né? Até quem vem fazer a visitação aqui não tem essa visão que vocês estão tendo. E aqui a gente vê um pouquinho de Serra Negra também, né? Como foi falado no começo do vídeo, é uma região muito montanhosa. E a casa, ela fica num local muito estratégico, de difícil reconhecimento. Nesse sobrevoo ainda, eu vou mostrar para vocês um dos motivos que fez o Mengele deixar esse local. Teve, claro, a questão do romance dele que motivou a saída, mas tem um local que também ajudou muito nisso. Aqui é a parte da frente da casa. Tem essa, como se fosse uma garagem aqui, né? Esse piso de concreto. E aqui é a entrada principal da casa. A casa, ela sofreu algumas reformas ao longo do tempo, mas boa parte da estrutura permanece a mesma desde quando o Mengele morava aqui neste local. Dá uma olhada só um pouquinho aí por dentro. A gente vai mostrar tudo aí para vocês. A Câmara de Gás fica à esquerda. Vou mostrar agora um contexto dessa casa aqui em relação ao local. Fechar a porta aqui. Mengele conseguiu viver escondido sua vida toda aqui no Brasil sem ser descoberto. Adotou várias identidades falsas, nomes diferentes e apesar de ser procurado mundialmente, com os recursos tecnológicos da época, conseguiu ficar oculto das autoridades por toda a sua vida. Vou mostrar a casa de uma maneira mais ampla em relação ao contexto local para vocês terem ideia. Claro, hoje existem outras propriedades aqui no entorno. Nessa cena, observamos que a torre foi posicionada com muita estratégia na casa. Vamos fazer uma órbita aqui para vermos todos os lados da torre. Ali na frente, questão de centenas de metros apenas daqui, tem um local que motivou a saída dele aqui desta casa. Eu vou mostrar para vocês também. A gente já já vai lá com o drone. Mas antes, vamos mostrar a casa mais do alto. Após deixar essa casa, Mengele retornou aqui em 1977 para mostrar a torre que fez com muito orgulho para o seu filho que estava aqui no Brasil. Dois anos depois, ele faleceu em Bertioga, quando estava com dois amigos na praia e teve um mau súbito. Ele foi enterrado como sendo Wolfgang Gerhard, pois o amigo havia retornado para a Europa deixando com ele a sua identidade. Mengele ficou enterrado no cemitério em Embu das Artes, no estado de São Paulo, por vários anos, até que a polícia alemã solicitou a exumação, pois havia indícios da descoberta da identidade falsa de Mengele. A polícia brasileira, então, contou com a ajuda do doutor Daniel Munhoz, juntamente com agentes americanos, que fizeram análises e descobriram que realmente se tratava de Josef Mengele. Análises feitas na bacia indicavam que ele havia sofrido uma fratura, e isso aí se confirmavam com o acidente que ele teve de moto durante o campo de concentração. Foi feito também uma análise na arcada dentária, e tudo isso não deixou dúvidas, realmente aquele esqueleto era de Mengele. Disseminando com cuidado, nós vimos que apesar de ele não ter o diastema, ele tinha a causa do diastema. E aqui na frente nós vemos o motivo que fez com que Mengele deixasse o local. Na ocasião estava sendo construído este hotel que vocês estão vendo. Aqui temos duas quadras de Stenis, que pertencem à propriedade do hotel. E ali na frente, o hotel propriamente dito. E claro, com a construção do hotel, aumentaria o fluxo de pessoas aqui na região. Aqui dá para ver bem o detalhe aí da construção do hotel. E vocês vão ver que ele fica muito próximo da casa. Então isso espantou Mengele aqui da região. Aqui temos o detalhe do hotel, e a casa que ele morava fica logo ali na frente, como vocês podem ver. Depois disso ele morou em outros locais, inclusive em Diadema. E aqui a gente vê bem o posicionamento da casa em relação à região. Que antes era uma região pacífica, passou a ser muito frequentada. Marcos, então você morou aqui nessa casa quando você era criança? Sim, fiquei até os 12 anos. Até os 12 anos. Vamos mostrar aqui de novo? Pode ser? Pode. Então essa aqui era a famosa câmara de gás aqui, né? Isso, aqui era tudo fechado. Tudo fechado. Porque o primeiro acesso nosso para entrar aqui era por baixo, que tinha como se fosse um um sarpãozinho embaixo. A gente entrava por dentro. E aqui tinha a janela por fora, toda fechada, e passava um ferro da janela até o outro lado da parede. Ah, tem os buracos aqui. Sim. Aí a gente ainda abriu a janela, tirou e quebramos essa primeira parte, ainda que tem até os pedaços, que seria isso aqui, né? Isso aqui é uma espécie de um forro acústico? Parece um compensado. Incompensado, né? Incompensado. É. E era a parede inteira. A parede inteira era a forrada assim? E aqui em cima tinha uns canos passados, tudo furadinho. E é um dos canos que eu ainda lembro. Como se fosse uma experiência do... Sim. Sim. Ah, o sarpãozinho em cima também tem, até hoje, ó. Tem acesso por cima também. Ah, isso daqui é... Ah, isso aqui abre? Isso aqui abre? Abre, abre. E dá pra abrir? Você vai? Aqui, isso aqui. Ele abre pra cima? Ele abre pra cima. Pô, fechado. Ah, ele deve estar lacrado, né? Ah, ele tá com uma madeira aqui. Acho que ele tá lacrado. Esse buraco já tinha? Esse buraco não. Esse aí eu acho que acabou. Ele fizeram depois. É. E tinha onde a gente entrava? Ah, tem até a marca ainda. Tinha um saio pão aqui, ó. Você entrava no forro. Você chegou a entrar aí alguma vez? Nossa, um monte. E o mesmo que tinha lá, tinha nesse quarto também. Que tinha a marca aqui, ó. Aqui é um outro quarto. Outro quarto. Mas ele tá fechado ou era isso? Eles abriram, né? Ah, entra pelo outro lado. Fizeram parte. E vocês estavam comentando que tinha tipo uma... Alguma coisa aqui, uma estrutura aqui? Tinha. Uma roda, não sei. Tinha um sarpãozinho embaixo. E em cima tinha uma parte redonda com cabrinho. A gente era de rosca. Ah, de rosca. E que ia viver dentro do quarto. Ah, entendi. E na parede aqui também tinha, mano. Aqui e aqui... É, nos dois quartos que tinha. E o mesmo cheiro da época. Eu entrei dentro... É o mesmo cheiro da época. Que coisa, né? O que foi achado aqui que a polícia prendeu? Foi achado uma carteira. Uma carteira e um pedaço... Um pedaço de osso. De osso. É. Isso naquela época lá? Na época que... Se eu não me engano, era uma carteira de motorista de uma turma do Paraná. Ah, é? É. Que vieram buscar. Aí depois veio a polícia, tudo. Era a época do Romeu Tuma, certo? E levaram tudo embora. Aprenderam e não sabiam mais de nada. E assumiram isso. Meu avô mudou aqui em 73. Seu avô conheceu o Menguer, então? Não. Foi muito recente. Porque o Menguer, teoricamente, saiu daqui em 69, né? Ah, ele saiu daqui em 69? Eu achei que ele tinha ficado aqui até... É. Eu também achava, né? Daí, quando fui lendo que ele saiu daqui em 69, meu vovô chegou aqui em 73. Talvez, talvez, não sei se nesses quatro anos, teve alguém que morou aqui e tal. Só que em 77, que tem uma passagem no livro lá, que fala que o Menguer veio até Serra Negra para mostrar a parte da torre que ele tinha construído toda de madeira para o filho dele, que tinha vindo para o Brasil, indagar ele, o avô dele morava aqui. Já morava aqui, né? Essa carote aqui, ó, que ele construiu, né? De madeira, que tinha escada lá atrás. Hoje não existe mais. Em algum momento na história, cruzou a história do vô dele com o Menguer nessa casa. Nessa casa. É isso mesmo. É isso mesmo. É porque tem a história da construção, que ele, o projeto do próprio Menguele, ele supervisionou, viu um pedreiro que ele confiava, né? Isso, morava aqui embaixo. Você conheceu ele? Conheci. O pedreiro que construiu a torre? Qual que é o nome que você fala? É o seu Nando. Eu conheci. Nando, seu Nando. Mas é Fernando mesmo. Fernando. Fernando. Ferdinando, é. Ferdinando. Eu acho que, por exemplo, aqui, né, meu? Você vê esse cara, ele tem aí, no mínimo, 400 mil mortes nas costas. 400 mil mortes nas costas. Então, é meio pesado, né, cara? Pelo que ele fala, por exemplo, que aqui ele arranjou um descanso para uma alma atormentada, né? Tem a entrada dele, eu vou mostrar no diário dele, quando ele chega aqui em Serra Negra. Foi um lugar que ele mais permaneceu depois da guerra. Ele foi para a Argentina, foi para o Uruguai, foi para o Paraguai. Depois do Paraguai, que ele veio para cá. Ele veio para a Nova Europa, mas igual a Nova Europa, ele dizia que era muito quente, muito seco. E aqui foi um lugar que ele achou um refúgio seguro, concreto. E ele só parou, porque começaram a construir o Hotel Auto Tour, né? Começaram a abrir ali, fazer ali. Aí começou muito movimento. Muito movimento. Muitas características aqui desse lugar ainda se mantém. O Mengele era procurado. Então, aqui foi um lugar que ele conseguiu se estabelecer por mais tempo depois da guerra. Ele ficou mais ou menos de 61, 62 até 1969. Então, foi um lugar que ele permaneceu bastante tempo. Então, aqui eu quero achar aqui para vocês a entrada dele. Aqui, ó. Aqui, ó. Em meados de 62, quando vários governos americanos buscavam o fugitivo que parecia um fantasma, o verdadeiro Mengele se mudava com os Stammers para uma fazenda de gado e café com 45 hectares. Chamada Santa Luzia. Então, quando vocês chegaram, não sei se vocês tiraram a foto ali da Santa Luzia. Continua sendo o mesmo nome, né? A fazenda ficava em Serra Negra. Essa pessoa que escreveu aqui é um europeu. Ele nem conhece, né? Serra Negra. Mas ele descreve a cidade muito bem, ó. 150 quilômetros ao norte de São Paulo. O calor seco em Nova Europa, disse Guitse Stammer, havia se tornado opressivo. Queríamos um tempo mais fresco, ela recorda. Serra Negra é reconhecida pelo solo rico e clima fresco e fontes termais, entre montanhas e inclinação suave e bosque. Ou seja, lembrava a Europa. Já estou aqui há quase quatro semanas e me sinto esprendido em casa. Por mais que tenha me oposto à mudança, sinto-me agora confortável nesse lugar. Não é por acaso. Aqui tem tudo que é preciso para fornecer abrigo e consome a um homem sem paz. Consome a um homem sem paz. Então você vê que é profundo. Porque hoje nós sabemos o poder dessa fala dele aqui no diário. Porque nós sabemos a bagagem, o que ele fez. Guita logo descobriu que estava errado. Ela afirma que foi em Serra Negra, numa das raras ocasiões em que havia o jornal na casa, que ficou sabendo da verdadeira identidade de Peter. Então uma coisa muito interessante. Foi nessa casa aqui, segundo Guita, que ela ficou sabendo quem é o Mengueber. Um empresário que comprava nossa fruta foi até a fazenda e esqueceu o jornal. Havia um artigo com notícias sobre executores nazistas, como diziam. Vi a foto lá. Era um homem jovem, por volta de 30, 33 anos. Então achei aquele rosto que me era muito familiar. Inclusive o sorriso. Com a fala entre os dentes. Nessa época ele tinha esses dentes. Mostrei minha fotografia e disse que o homem se parecia muito com ele. Ele disse, você é tão misteriosa. Você é tão misterioso. Mora aqui conosco. Então, por favor, seja honesto. E nos diga se você é ou não. Ele ficou transtornado depois disso. Mas não falou. Nada e saiu. À noite, no jantar, quando ele estava jantando nessa casa aqui à noite, ficou muito calado. De repente disse, bem, você tem razão. Mora aqui com você e, portanto, você tem direito de saber que, infelizmente, sou essa pessoa. Então, segundo o relato, foi nessa casa que ele acaba falando que ele é Bengueve. Porém, como nós vemos a intimidade que ele tinha com Eva, né? O amor silencioso foi o poema que ele fez pra Eva. Nessa casa aqui. Escrito no diário dele, mostra pra gente que, provavelmente, esse Mengueve poderia ser conhecido por ela. Vamos conhecer a torre lá? Vamos lá. Vamos lá? Pessoal, estamos lá conhecer agora a torre que o Mengueve, ele mesmo projetou e ele mesmo acompanhou de perto a construção dessa torre, né? Que foi feita por um pedreiro local aqui, que era de confiança dele, né? O Ferdinando. Madeiramento foi em Eva que fez. Madeiramento foi em Eva. A torre foi... O Mengueve fez o madeiramento da torre. E aqui nós temos o acesso ao segundo andar, né? Então, pessoal, esse madeiramento foi feito, como vocês viram no cartaz, nos banners, a torre não existia. Conforme o tempo foi passando, os nazistas foram sendo capturados, pegos por aí, pela moçade, ele teve a necessidade de construir essa torre, né? Então, aqui é só o primeiro andarzinho. Vamos subir lá, que nós vamos... Essa parte de madeira, essa escada, tudo foi o próprio Mengueve que fez e está aqui até hoje. Então, aqui a gente vê uma semelhança muito grande com a outra torre. Torre do Guter. A torre do Guter. Por quê? Quatro lados, certo? E uma visão extremamente ampla. E você só enxerga a torre quando você vira aquela esquina. Porque de lá você não consegue enxergar a torre. Da estrada você não enxerga a torre. Então, foi muito bem pensado. E aí, você consegue enxergar a Vindóia, a Vindóia, tudo por aqui. Mas o Mengueve volta. O filho do Mengueve vem para visitar o 1777. E ele quis mostrar aqui. O Mengueve veio de São Paulo até aqui para mostrar a torre que ele construiu. E isso ele já estava no fim da vida, porque ele morre em 79. Então, isso aqui era importante. E também tem outras especulações. Dizem que ele escondeu alguma coisa aqui, que depois ele voltou a buscar. Mas a pessoa que morava aqui disse que viveu, mostrou a torre e tal, e foi embora. Então, existem especulações, né? Existem fatos. O fato é que ele voltou aqui em 77. E isso é relevante, porque isso daqui era importante para ele. As torres são frutos, né? Idealizados por eles. Então, existe uma importância. E no meu livro tem uma passagem que fala que quando a torre ficou pronta, eles ficaram muito felizes que veio um amigo dele falando naquele idioma lá, que eles apontavam para as pessoas e caíam na gargalhada. Ou seja, remete a Auschwitz, naquela torre. Então, são três torres. A do Gunther, essa daqui, e a de Auschwitz. Então, no meu livro eu faço o paralelo com isso, né? Os dois sobreviveram à guerra. Os dois lutaram numa divisão de tanques. O Mengev era médico. Os dois foram feridos. Os dois foram remanejados para Auschwitz. O Mengev tinha um consultório no Forno 2, ao lado do Forno 2. O Gunther atuava no Forno 2. Eles se conheceram lá. Os dois vieram para o Américo. Os dois vieram para o Brasil. Os dois constroem torres na mesma cidade. Então, a gente não pode pensar em coincidência, e sim em fatos concretos. Então, isso daqui é uma cultura material. É uma fonte primária. Estou lutando para a preservação, para que as pessoas lembrem o que foi o Holocausto. E essa história tem que ser contada, tanto para que não se repita, mas para que as pessoas tenham o contato com essa história de forma mais viva. Aproveitando aí a deixa, pessoal. Então, o Pedro Burini é historiador, pesquisador. Ele tem um livro. Ele tem o livro Anjo da Morte. De Serra Negra. De Serra Negra. Eu tenho três desses livros aí que eu comprei. Um para a dedicatória específica para mim. E dois que eu vou sortear aqui no canal para vocês. Eu tenho o livro, eu tenho as visitas assistidas. Então, eu estou pegando esse público que gosta dessa parte cultural, com acesso a documentos, a bibliografias, escolas. Enfim, é uma coisa histórica, séria. Então, esse é o objetivo com essas visitas e com o livro, da gente ter esse recorte e não deixar esse pedaço de história morrer. E isso é muito engrandecedor culturalmente para a região também. Também para lembrar que o Brasil foi refúgio desses caras. Muitas pessoas tentam esconder essa história porque não é bonito para uma nação ter abrigado nazistas. Se alguém estiver assistindo o vídeo, tiver um interesse em apoiar e dar uma ajuda para que esse trabalho seja divulgado. A gente não quer enaltecer o nazismo. A gente só está para mostrar a história. Então, se de repente alguém se interessar em incentivar e apoiar, pode até procurar o Pedro também. No meu Instagram, eu estou. PedroBurini, arroba PedroBurini. Vou deixar aqui para vocês aparecendo o Instagram dele aqui. Legal, fico muito agradecido aí. E, como eu disse, vocês são sempre muito bem-vindos aqui em Serra Negra, que a gente tem muita história para contar, tem essas construções. Quer dizer, é algo que a gente tem que manter. A gente tem que fazer muita força para manter isso daqui. Olha aí, pessoal. Essa aqui é a parte de baixo da torre. Da torre, né? Então, aqui, o madeiramento que vocês estão vendo é o próprio piso ali da torre que a gente postou para vocês. do que, ribos ali da torre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri